O administrador do Distrito de Rival em Nampula, Rafael Mário Tarcício, faz a apresentação dos novos chefes das localidades, dos quais quatro são recém-nomeados e seis apenas foram transferidos de uma localidade para outra. Essa nomeação, por enquanto, senti-me uma boa satisfação para a direção do governo que aprovaram as obras que me mereceram conduzir este destino do povo e da localidade. Com a ajuda do meu governo, do Distrito, em particular a província, temos perspectiva de vermos vias de acesso enquanto estão limpas. A perspectiva de pedirmos ao nosso governo do Distrito construir a ponte do rio Metaguse que separa entre Minuco e Sadique, que não há relação entre as vias de acesso. É verdade que o nosso novo administrador de Rival, pelos primeiros indícios que está nos dando pelo abraço, sinceramente estamos com o homem que pode ajudar as preocupações e o interesse do povo do Distrito e Rival. É um homem preparado, é um homem que conhece o que quer fazer e por que quer fazer. Vim a ser sempre esta função de chefes de localidade, num outro ponto, só nesta localidade é que estou há poucos dias. Estou bem e nada de te assustar. Portanto, é uma continuação da atividade de governação. mesmo lá onde estava há seis anos e quatro meses, não havia grande dificuldade nesta matéria de governação, mesmo aqui entrei e estou pronto, estou preparado para trabalhar. Portanto, é uma continuação do trabalho com a população para responder cada vez melhor às preocupações da nossa população. Na verdade, quando estava a trabalhar, eu encontrava uma grande preocupação da população, que era mesmo o centro de saúde. A população percorria a longa distância, acima de 20 km para atingir a unidade sanitária, de referência, que era o caso de Cunhacete. Mas a obra está mesmo muito avançada dentro de poucos dias que eles poderão entregar, segundo as declarações do empreendedor. Eles vão poder entregar e o cordão fica totalmente resumido daquela população ali. A corrente nossa do sistema fotovoltaico está funcionando normalmente, nos garante mesmo a iluminação, o uso na parte doméstica. Portanto, precisamos de refrescar o nosso peixe, refrescar a nossa água, o nosso refresco. Então, está funcionando normalmente e tem maior aderência. E por que precisamos de mais aumento desses quilowatts para ter mais abrangência da nossa população? Então, está trabalhando. Antes, eram abaixo de 100 clientes. Mas, neste momento aqui, estamos a falar com 142, o número de consumidores. Falta de banco na localidade de Apalacete preocupa o chefe da localidade, Fernando Manuel. Eu já vim participando do conselho consultivo do posto. Então, já conheço, portanto, quais são as preocupações básicas desta população de Apalacete. Primeiro, é a questão do banco. Olhando aquilo que são potencialidades desta localidade, a necessidade de se construir aqui um banco é maior para esta população. É verdade que, na cidade de Distrital, temos muitos bancos, mas existem aquelas pessoas que não conseguem, que não têm capacidade de se dirigir a andar. Então, havendo um banco aqui, facilitaria, portanto, o depósito dos seus valores. Então, essa é a primeira questão que a nossa população está a pedir cada vez mais que reunimos com eles o governo local, tanto como o governo distrital. A segunda questão é esta estrada. Esta estrada começa de Namicóia e termina, portanto, com a comunidade de Namicóia, distrital, de Alaua. Aliás, Malengo. Então, esta estrada é uma via antiga que vinha sendo cruzada. Mas, ultimamente, está a conhecer outra imagem, não está sendo assistida. Primeiro, dizer que nesta localidade tem muito dinheiro. Como estamos a ver, estamos a ouvir, estamos a sentir, os nossos agentes econômicos já estão a sofrer agressões, outros já estão sendo mortos. Então, significa que esse dinheiro criaria mais impacto que você tem para o desenvolvimento desta localidade. Razão pela qual eu sei que os meus agentes econômicos, quando acompanharam que já entrou uma nova figura, eles deveram esse programa. Sei que eles já têm chegado aqui. E é um programa que eles tinham feito, que já estavam mesmo a fazer com a minha colega que saiu. Talvez, por ser um novo erro, eles já o têm vir para se juntar desse pensamento deles. E eu estou mesmo ciente que, juntos, podemos levar esta preocupação, mais uma vez, para as pessoas responsáveis, as figuras mais responsáveis para o efeito, de modo que, portanto, seja materializado esse sonho desta população de Iapanacete. Iapanacete. Quando um chefe da localidade vai para uma outra, é uma dinâmica do trabalho. Sinto-me ainda a boa ideia que ele deu, porque você não pode ficar em uma mesma localidade por muito tempo. Tem que levar as experiências para uma outra localidade e buscar as outras experiências naquela localidade para onde vai uma nova dinâmica. como chefe desta nova localidade, realmente dinamizar a agricultura. Dinamizar a agricultura. E dinamizar ainda mais o desenvolvimento em outras áreas, que refiro-me de infraestrutura na localidade, é que toda a população adira ao recenseamento para obter o seu cartão de voto, porque só tendo o cartão de voto ele pode ter o direito de votar e ser votado. Eu sinto-me bem, afinal, enquanto o governo não termina em uma única faixa. Nós esperamos sucessões de assim mesmo, esperamos evoluções, e o governo também tem elevado as suas qualificações, os seus funcionários, aqueles dedicados, a dar uma parte do reconhecimento no exercício das suas funções. Então, estas dedicações, o governo tem feito esforço na medida de estimular o esforço funcionário. Agostinho Joaquim Maliwa, líder comunitário da localidade de Mequaz, agradece o governo do distrito de Ribau pelas realizações feitas naquela localidade. O governo é o governo do direitinho da localidade. Onde vamos lá? Como eles estão aqui no meio, vamos lá, nós vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para ver o que é o que é o que é o que é? Essa é a gente, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Bicas para ver se vêm lá. Vamos lá ver se vêm lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL para começar como tem sido e nós pecamos sempre daquilo do programa mensal anual de continuidade do chefe que estava em exercício e, portanto, incrementamos também aquilo que é o resto das iniciativas pessoais para levar avante, portanto, o trabalho, os destinos da localidade, rumo ao desenvolvimento da região. O encarregado da ópera diz que 20 de junho é a data prevista para a entrega do Centro de Saúde em construção na localidade de Roirreque. Paramos seis meses por causa daquela ponte. Então, isso já levou-nos tempo, porque não havia transição de material de caminhões para nos trazer o material aqui. Então, percebeu-se que já não deu certo para entregar naquela data que estava lá no projeto. Ainda mais a população estão ainda mais à espera, estão a pedir e eu apelo ao governo do Distrito de Ripau que tenha mais força para incubar essa população. a pena de conversar para universidades. A maior parte do Properties, a uma mãe que já levou-se em função daquela ponte que estava lá no projeto. Vamos aqui. As crianças, pais, casa, vós, os dias, nós vamos lá no projeto. Nós vamos lá no nada, não estamos lá. Nós vamos lá no hospital e vamos lá no PT. Eu tenho lá, nós vamos lá no tempo. Eu tenho que fazer outra coisa porque eu tenho que Mas na minha vida fica muito forte. E aí, nós vamos fazer uma educação. Vamos lá para ela. Você não vai fazer o Reducção. Nós comemos que eu não venca para pular um praia importante. Eu nem quero ser. Agora eu vou pedir para mim porque ela não vai ter um praia. Eu realmente não posso falar assim, Eu já estou ouvindo a Barra. Eu tenho que falar para o Renanar. Rafael Marro Tarcício, administrador do distrito de Ribau, diz que será mais de 6.690 o número da população que vai se beneficiar do centro de saúde implantado na localidade de Rui Reque. Olhando o potencial daquela população, mas se formos a ver a localização do próprio centro de saúde, ele está, digamos, a fazer fronteira com o distrito de Alto Moró, que é dessa média, e é circunvizinha também do distrito de Morro Pura. Há população circunvizinha que vai se beneficiar daquela população, não importa dizer que é X, porque haverá uma mistura daquela zona, quer da Zemésia e quer também do distrito de Morro Pura. Mas, provavelmente, no próximo mês, digamos assim, um cronograma do empreteiro que está, vamos entregar esta aula e nós vamos, efetivamente, também fazer a reentrega, não por exemplo, mas dizer vamos fazer a entrega à população a este posto de saúde. E o ano também estamos, também já, para concluir o posto de IAPAL, que é uma enfermaria maior, que vai descondicionar aqui na Vila de IAPAL, e vai ser também um ponto de referência, que é para concluirmos e alocarmos todo o equipamento. Dizia eu que temos um grande parceiro aqui em Monsenor, estamos já numa fase avançada em negociação, e esse Monsenor devemos fazer um balão de oxigênio sobre esses projetos sociais para o nosso distrito, e outros até cada um lugar, aquilo que é a área de agricultura, e para aí em frente. E sem pormos de lado a INAs, que está também preparado o Monsenor, por causa dos acessos a um programa social das comunidades, que vai arrancar no final deste princípio próximo, para, exatamente, para a reabilitação dos acessos comunitários que estão danificados por causa das chuvas que nos afetou, por causa da depressão frede, e as próprias chuvas da época. Importa afetar que as alterações climáticas é uma realidade, razão pela qual temos vários danos, temos assistido vários danos nas comunidades, o que nós queremos apelar às comunidades é que construam as suas casas de uma forma resiliente, e quando também estão a produzir, ter em conta o aspecto que nós referenciamos. Uma parte vem ele, uma parte para excedente, e outra parte pela própria alimentação da população. Há aspectos também, bastante, que nós iremos ver, olhando, fazendo uma interpretação sobre o plano de um tema global, estamos atentos, e nós julgamos que até o próximo ano iremos atingir um patamar bastante positivo, e que as populações vão examinar este patamar que nós estamos a referenciar. A minha perspectiva aqui é de incentivar os líderes comunitários para que assimilhem que, além do posto administrativo, aqui também é o lugar deles. Então, é aperfeiçoar a maneira de atrapalhar aqui na localidade, e a localidade transportar os atrapalhos para o posto administrativo. Por ser um ano de fome, Joaquim aporta o líder comunitário de Nanguama, pródibus compradores de manteiga fresca na sua comunidade. O líder aporto pede a expansão da corrente elétrica na localidade de Kule Sede. Primeiro dizer que estou muito feliz, por estar nesta localidade de Bixicá, e aquelas que são perspectivas na eletricidade de Bixicá, estamos a pensar expandirmos a energia para o povoado de Ratani, no bairro de Nacacanha, e estamos a pensar também para o bairro de Nicolene, e também para o povoado de Namale. Nós temos quatro passos, e temos uma perspectiva de aumentar, mas, pelo menos, temos mínimo seis passos na localidade de Bixicá. Entre esses quatro passos, será que todas as pessoas já foram financiadas? Não, dois foram financiados, e dois ainda aportam pelo financiamento. Neste caso da infraestrutura sociais, conforme eu arrolei atrás, construção dessas salas na educação, e construção da maternidade, e não só queremos construir um alapêntre que vai servir sala de sessões da localidade administrativa de Bixicá. Primeiro, quero apelar para todo o povo de Bixicá puderem se aderir ao recenseamento. Segundo, quero apelar também aquilo que se diz a comercialização, para eles não venderem tudo o que tem dentro, que é para precaver com a situação de fome. Trabalhei em quatro distritos, estive em Angoche, Monápolis, Lalao e Ribau. Vim para Namigonha para catapultar o desenvolvimento, aquelas questões mais candentes, aquelas questões de grande desenvolvimento. Já recenseamos mais de 2.336 cidadãos. Há uma ideia de recensear, mas já que falta muito tempo para recensear, então teremos números mais exatos. Houve muitas realizações aqui na localidade. Uma das coisas é... São vias de acesso. Vias de acesso, entre que parte da estrada número 13, que vai até Mope e liga até Matária na loja. Eu não fui movimentado. Estou cá. Me sinto feliz, porque ainda não fiz 25 anos. Estou cá a trabalhar. E eu gosto de trabalhar cá, porque quando trabalho com os líderes, a minha base são líderes e a população. Primeiro dizer que eu gosto muito de entrar nas comunidades, mobilizar a população, no sentido de produzir na agricultura, porque é a nossa base. A base de 18 anos do país, tem uma localidade de agricultura. E Matária é uma das localidades mais ricas. Posso dizer que o posto administrativo de Apato, mesmo no distrito, é uma localidade que tem diversidade, tem de produção. Nós somos donos de tapaco, nós somos donos de milho, manioga. Então, isto para mim, me sinto satisfeito. Não só cereais, mas também produtos hortícolas. Então, eu gosto muito de Matária. Quem quer comer cebola de raiz, vem, vem, Matária. Se tudo correr bem, aparecer, pelo menos a população vai mudar. Vai mudar no sentido positivo, porque eles vão ter a água gelada, vão ter, até aparecer aqueles interessados em fazer negócios, vão trazer os seus congeladores, vamos ter jovens com iniciativa de mecânica, ou servilharia. Então, isto vai constituir um passo muito grande para a localidade de Matária. Importa referir que, nesta função, não é pela primeira vez que estou a desempenhar, já vim a desempenhar no distrito de Nampula, mas, por questões de dinâmica e dinamismo, em termos de alteração do quadro da administração pública, neste momento, para os serviços aqui, tal como aconteceu com os outros administradores do Revolume. Portanto, não é algo de novo. E esse aspecto de dinamização, de dinamismo, em termos dos quadros da função pública, acontece a todos os níveis, acontece a nível do distrito, acontece a nível das localidades, assim como nos postos administrativos. Mas, no nosso caso particular, apenas abrangiu para as localidades. Nem todas as localidades temos que fazer alguma alteração, colocar nos quadros, conforme as suas experiências, conforme aquilo que é o seu potencial, para dinamizar a produção, para dinamizar todas aquelas mensagens que nós queremos que a nossa população tenha em tempo recorde. Não é nenhuma condição, mas apenas é para colocarmos um novo oxigênio. Nós sabemos que quando alguém está há muito tempo num sítio, nós não queremos apelidar, que ficam como regras, mas ficam um pouco, um tanto quanto, não dê o que não podem fazer. Mas é para... É um dinamismo. É um dinamismo, e se é dinamismo, a palavra em si já diz tudo sobre dinamismo. Importa frisar que neste presente ano, nós tivemos uma cifra de 1.350.000 toneladas de produtos em termos de produção e deste número cerca de 500 toneladas que é para comercialização. Importa referir que nós estamos a capitalizar e informar a população para não vender tudo, uma parte tem que estar para si, que é para o seu sustento, para a alimentação. Não sabemos que a nutrição crônica abandiu em algum momento o nosso distrito. E se nós estamos a dizer, se devemos saber aquilo que nós produzimos, combinar para que não tenhamos a desnutrição clônica. É nosso apelo a toda a população residente. Na vila, residente, nos outros postos de recensamento, para aderir a em massa. Não olhem isso como um processo de João Antônio ou Corcha. olharem isso como uma necessidade primária de nós próprios como cidadãos, como interessados em desenvolver a nossa autarquia, o nosso besteiro. Então, eu apelo que esses 15 dias, não olhamos 15 dias, digamos assim, hoje vai terminar o recensamento, amanhã vai terminar o recensamento. Então, a necessidade de ir a hoje, estamos mais ou menos a 50%. Eu juro que 50% não oferece as tais condições que nós queremos. Queremos que a população vá em massa, mobilizando todos, mas todos aqueles, partindo dos jovens, que vão completar os 18 anos no dia 11. Aderir a em massa é um dever de cidadania e até é algo de autoestima pessoal. se nós queremos desenvolver o nosso Rimbau, temos que ir para lá para depois irmos eleger os melhores filhos e irmos também ser eleitos para contribuir, sobretudo, para o Rimbau. Sobretudo, aquele que nós queremos atingir, o Rimbau. Não digamos amanhã que falamos João Antônio, porque nós é que vamos ser ocupados, nós é que vamos ser destinos, nós é que vamos ser a decisão. Por isso, apelo a todos os cidadãos, humildemente, para, a partir deste momento que nós estamos a mobilizar, que vão hoje, amanhã. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feia. E, por outro lado, olhando que é o mês de maio, o mês de maio, na religião, diz muita coisa. Mas também, nós queremos, também solidarizarmos, pela saúde, o trabalho que está sendo feito, porque também, houve comeração dentro do enfermeiro, queremos apelar que os enfermeiros continuem a ser os exemplares, os solidários, os soldados da saúde. Nós queremos que eles sejam os verdadeiros soldados, testemunhos da saúde. Igualmente, também desejar à PRM que também sejam os soldados da paz, os soldados de compromisso, os soldados que trazem uma prosperidade, uma paz no ser destas populações e que confiemos sempre à PRM de que temos um parceiro válido para quando gritarmos, estarmos. Mas também, queremos apelar à solidariedade, à polícia comunitária, que esteja constantemente ligada à polícia, e à polícia também constantemente ligada à comunidade, para tolerância zero e não haver nada de mal e termos sempre sossego e tranquilidade no nosso distrito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto